A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não nasci apenas por nascer Não vim ao mundo só pra existir Eu não sou resultado de uma coincidência Ou por acaso do destino Não faço parte de um projeto falido Com prazer digo não sou qualquer um Não sou errante que caminha ao léu Tenho destino caminho pro céu Eu quero ouvir vocês agora bem forte senhor Não vim ao mundo só pra vegetar Nem tão somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado Eu quero ouvir bem forte Nasci pra ser abençoado E abençoado